Música Hoje dia 6 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, que está aí para ouvir a palavra divina, que o seu coração possa se abrir para receber essa bênção que é a palavra de Deus, meditada por nós nesse momentinho que Ele nos concede. Hoje da carta aos hebreus, novamente, capítulo 12, versículos de 5 a 15, vamos ouvir. Já se esqueceram da exhortação que lhes foi dirigida como a filhos? Meu filho, não despreze a correção do Senhor e não perca o ânimo, quando for repreendido por Ele. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga quem aceita como filho. Em vista da educação é que vocês sofrem. Deus trata-os como filhos. E qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Na hora, qualquer correção parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, ela produz um fruto de paz e de justiça naqueles que foram corrigidos. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos. Endireitem os caminhos por onde terão que passar, a fim de que o aleijado não manque, mas seja curado. Esta palavra do Senhor que nós ouvimos nos fala de um tema muito importante. A correção que o Senhor faz na nossa vida. A correção parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza quando ela é feita. Porém, mais tarde, produz fruto de paz e justiça naqueles que foram corrigidos. Deus nos corrige, diz esse trecho da Bíblia que acabamos de ler. Ele nos corrige através dos acontecimentos da nossa vida, mas isto não pode nos desanimar. Hoje, há uma rejeição de todo tipo de correção. Os pais têm até medo, muitas vezes, de corrigir as crianças, porque elas acham ruim, ficam revoltadas. De fato, a carta diz aí, o trecho que nós lemos, que a correção parece, no momento que é feita, motivo de tristeza. A pessoa fica assim, chateada, até revoltada. Mas depois ela dá fruto. Depois ela mostra que era necessária e que a pessoa que foi corrigida melhorou. Nós também devemos aceitar das mãos de Deus as correções que Ele faz na nossa existência. É uma dificuldade que passamos, é um desafio que temos que enfrentar, mas vai dar seu fruto. Que possamos saber ler nos acontecimentos esta mão de Deus, mão amorosa que nos corrige para o nosso bem. E não fiquemos revoltados, mas com sabedoria, apreciemos a ação de Deus na nossa vida.